Porque pararam de falar do céu Acham que Cristo não vai mais voltar Já não se fala tanto em oração Que santificação não querem mais pregar Porque pararam de falar do céu E só se falam em bens materiais Mas eu sei que dentro da igreja Existe uma igreja espiritual Levanta essa geração Desperta a igreja em oração Faz arder de novo Reacende o fogo Levanta essa geração Traz de volta a visão Onde tudo começou De volta ao primeiro amor